Quem doa dá força. Este é o tema da campanha do agasalho 2017, lançada nesta quarta-feira durante o terceiro encontro de primeiras-damas no auditório do Ministério Público em Porto Alegre. O governador José Ivo Sartori participou do lançamento. Fortes razões fazem também fortes ações. O que nos aciona é aquilo que a gente encontra também de sentimento, aquilo que a gente encontra também de solidariedade, de vontade e de disposição de fazer o melhor. Então, quem doa dá força. Vamos fazer parte, dar uma forcinha, hoje por um amanhã melhor para muita gente, porque o nosso futuro com certeza é o Rio Grande. A campanha do agasalho é um chamado à solidariedade. Com a colaboração de todos, o inverno de muitas pessoas pode ser diferente. As primeiras doações já foram feitas. Este grupo de artesãs confeccionou gorros, cachecóis, mantas e entregaram para a primeira-dama. Todos os anos a gente realiza a campanha do agasalho e, na verdade, cada município também faz a sua campanha do agasalho. Por que o Estado se envolve? O Estado se envolve porque nós temos municípios onde, mesmo que façam campanha pelo índice de pobreza, enfim, do município, eles não conseguem arrecadar o suficiente para a necessidade que eles têm. Então, hoje o trabalho da defesa civil é nesse sentido, de receber daquele município que já atendeu as suas demandas e levar para aquele município que não consegue atender as suas demandas. As doações podem ser feitas na Central de Doações da Defesa Civil, em Porto Alegre, localizada no Centro Administrativo Fernando Ferrari. No interior, as regionais ficam responsáveis pelo recebimento. Mais informações através do telefone 199. Música Música Música